Acordar Felicidade incendiar Cidade proibida, irmão Pra todo tipo de ladrão Tem jogo pra quem busca azar E bruta pra quem quer amor Deber para ti, educar De dançar mal em senador Enquanto ela rebolar E o primeiro milhão não via Vamos seguindo o mesmo trio O pastor está orando por mim Yeah, yeah Baby, só falta você Yeah, yeah Marta agora pra fuder Yeah, yeah Baby, só falta você Yeah, yeah Marta agora pra fuder Respira Bebê, cair, acelera A cidade se estende a mão Dinheiro compra amor, padrão Pagando tipo a sussuá Gêmea, gritar e arranhar Eu jogo o dinheiro no chão A noite não acaba ou não Enquanto ela rebolar E o primeiro milhão não via Vamos seguindo o mesmo trio O pastor está orando por mim Yeah, yeah Baby, só falta você Yeah, yeah Vota agora pra fuder Yeah, yeah Baby, só falta você Yeah, yeah Vota agora pra fuder Quando o sol dormir e a cidade acordar então As máscaras caírem sobre o chão Yeah, yeah Yeah, yeah Baby, só falta você Yeah, yeah Vota agora pra fuder Yeah, yeah Baby, só falta você Yeah, yeah Eu faço agora pra fuder